Você está preso. Por quê? Por te magoar? Precisamos de ajuda. Você está brincando. Uma coelha e uma raposa juntos. Aguenta aí. Em uma missão. O quê? Para solucionar um mistério? Pode isso. Por que os animais se tornaram salvajas? Não lancei a responder as perguntas que nem jogador de futebol quando sai do gramado. Nós demos tudo de si e viramos jogo. Dos criadores de Frozen e Operação Big Hero. Quem tem um gelo no meu casamento? Mas é necessário. Disney's Utopia. 17 de março nos cinemas.